A sexta turma do TRF1 condenou a Caixa Capitalização Sociedade Anônima e a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a uma cliente que comprou um título de capitalização e não foi incluída na base de dados como participante dos sorteios mensais e especiais conforme estabelecido no contrato do título Caixa Cap. A cliente aderiu a capitalização pagando R$ 500 e deveria participar de sorteios mensais e especiais e também do chamado super sorteio oferecido pela seguradora. Mas um ano após assinar o contrato, ela descobriu que devido a uma falha no sistema, a sua proposta não havia sido enviada e que por isso não tinha nenhum título cadastrado em seu nome. O caso foi analisado sob a relatoria do desembargador federal Daniel Paes Ribeiro. Para o magistrado, não houve dúvida quanto ao dano causado à autora, já que títulos de capitalização viabilizam a participação em sorteios e garantem o resgate do valor ao final do período, acrescido de correção monetária. Ele ressaltou que as empresas não cumpriram o combinado com a cliente. O relator foi acompanhado pela turma, que determinou que a consumidora seja indenizada por dano moral em R$ 5 mil pela frustração de não ter participado dos sorteios previstos no contrato.